Vou apresentar para vocês o Arthur Caculé, jogador de meia, uma posição que o nosso elenco estava carente. Arthur fez um belo campeonato baiano, já esteve no Red Bull em São Paulo. Então é um jogador que foi monitorado e também foi monitorado com o intuito de nos ajudar. Seja bem-vindo aí, Arthur, tá? Obrigado. Espero que você consiga repetir aqui as tuas boas atuações ajudando o Londrina nos objetivos que ele tem. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Arthur, o que motivou a tua vinda para o Londrina? Londrina é um clube grande do futebol brasileiro. É um clube que está ali sempre perto de conseguir o acesso à Série A. Então foi uma proposta muito boa para mim vir para cá e eu não podia negar. Então estou muito feliz de estar aqui. Espero participar e ajudar a equipe nos objetivos para o ano aí. Como é que você gosta de jogar? Se apresente para o torcedor? Suas características? Aquele meia clássico, meia atacante? Enfim, como é que você gosta de jogar? Eu jogo mais como meia atacante. Procuro ali ajudar muito na parte ofensiva. Com gols, com assistência. Claro que o futebol de hoje nós temos que voltar para marcar também. É muito dinâmico. Mas eu sou um meia atacante ali. Posso jogar também como segundo atacante pelas beiradas. E por tudo que representa a Série B, você entende que é a maior oportunidade aí da sua carreira até aqui, Arthur? Com certeza. O principal objetivo é ajudar o Londrina a subir para a Série A porque realmente é um clube que merece. E eu vou dar meu máximo dentro de campo para que isso aconteça. Você já disputou a Série B alguma vez? Não, mas é a primeira vez. Arthur, o Vitória também fez uma boa campanha no Campeonato Baiano. E você conhece muito bem o adversário da Londrina na quinta-feira. O que você pode passar para o grupo aí essa questão do Bahia? E lógico, se o professor alemão precisar de você, já está pronto aí para poder ajudar? É verdade. A gente sabe que o resultado foi muito adverso na primeira partida. Mas no futebol tudo pode acontecer. A gente sabe que é muito difícil. O Bahia é um time de Série A. É um clube grande também. Eu já tive a oportunidade de jogar contra eles no início do ano. E é colocar em prática o trabalho e tentar manter uma intensidade muito alta no jogo para tentar reverter o resultado. Se o alemão me utilizar, eu já estou pronto. Ficarei muito feliz e procurarei aproveitar a oportunidade. Fisicamente você está bem? Estava atuando até pouco tempo? Como é que está a sua questão física? Olha, antes de vir para cá eu fiquei duas semanas parado, sem trabalhar. Mas eu já vi a nossa sequência desde janeiro aí, muito boa de trabalho. E eu acredito que minha condição física está ideal para poder atuar. Como é que foi a adaptação nesses primeiros dias? Foram alguns dias turbulentos aí com a volta do Roberto, a saída do Roberto. Agora o alemão reassume novamente. Como é que você está se adaptando aí nesses primeiros dias? Particularmente estou muito feliz de estar aqui. Fui muito bem recebido pelo grupo, pela comissão técnica, pela diretoria. Não tive nenhum problema e, pelo contrário, é só alegrias aqui. A gente espera colocar dentro de campo essa felicidade e poder ajudar o Londrina o mais rápido possível.